E aí galera, esse aqui é o meu vídeo de hoje, mais um vídeo de jogo diferente galera O jogo de hoje é PewDiePie Legend of the Brofist Galera, esse jogo é um jogo do PewDiePie, que PewDiePie, junto com a equipe dele lá criou E é um jogo, né, PewDiePie, é uma coisa, né, que eu já gostei do jogo Esse jogo tá em português, isso é um mínimo jogo, um jogo em português Que lindo, vamos aqui iniciar o jogo Eu tô jogando pelo iPhone, então PewDiePie, e manos, é, ele falou de bros, né É assim que eu faço pão usando minhas nádegas De qualquer modo, obrigado por assistirem E como sempre, continuem geniais Isso em inglês é a intro dele, a finalização do vídeo dele Ele bateu na tela assim, que é o Brofist Ok, eu sou o PewDiePie, galera Que vida difícil Legal, um vídeo para o upload Hum, vejamos, quantas visuações meu último vídeo teve? Zero Que? Zero? Isso é estranho Eita, meu Deus O que é isso? Um barril Todos os seus fãs nos pertencem E agora é só ver se ser capturado Malditos barris Você jamais vai me capturar Capture, capture Meu Deus, como é que eu jogo isso aqui? Ok, ele pulou em cima Mas o que está acontecendo? Eu preciso encontrar a Marzia e ver se ela está bem Cadê a Marzia? Oh, aprende a jogar É, é, aqui, pula É simples, é simples, o jogo é simples Como jogar Não precisa nem pegar como jogar, né Porque aqui o mestre já aprendeu a moeda Pega as moeda Vamos procurar a Marzia Olha a casa do PewDiePie, que é mais pequena Um monte de roupa O que tem que fazer nessa mão de roupa aqui? Ok A Marzia Foi desbloqueada da cama Marzia se junta à aventura Oi, Marzia Meu Deus E esses caras aqui? Beleza, matei Tem muitos Eu ganhei um achinho Obrigado, jogo Ai, ai, ai Será que que é isso? O negócio me atrapalhou Tem alguém aqui dentro Vai, PewDiePie Vai rápido, vai rápido Amigão, amigão O Edgar Agora sai daí Oh, caramba Boa Ih, rapaz A vida Eu não sei se foi bem uma vida Mas eu peguei Tem roupa dentro Tem que pegar aquela roupa Pegar esse ouvido aqui Que eu tô já morrendo Ai, eu não vi o cara Volta, 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 volta Estou deixando essas roupas aqui Ae, fone de ouvido Rosa coletado Demais Ae Socorro Tem muitos caras aqui Opa Já peguei um aqui já Tem Socorro Que jogo violento Beleza Tem um barril voador ali E eu tô perdendo muita vida Nesse jogo Minha casa sendo destruída Por barris E eu tô perdendo muita vida também Vambora também Não Deixa eu ver se não O caminho certo Ok O que eu faço agora Ok, boa Meteu a cara no barril Vambora Pro outro andar Pro outro andar Pra você pegar a vida É muito difícil os barris aqui, galera Você pode tá vendo Achando que é fácil Mas é difícil Realmente, é difícil Opa Tive uma ideia Tive uma ideia Vem cá, barril Vem cá, vem cá Ai, não deu pra pular É, eu queria dar um double jump ali Vai que rolava, né? Opa Joguei muito Vou colocar aqui É porque Meu Deus O cara comentou no meu vídeo Obrigado Como ele faz pra ver só os... Obrigado Ah, é a vida Peguei Não sei se eu peguei Eu acho que eu peguei Beleza O que eu tenho que fazer Eu tenho que pegar aquelas roupas ali Não, eu tenho que voltar Socorro Jogo violento, mano Ai, caraca Tem muitos caras aqui Ai, uma vida Ah, não Barril morreu Ah, não Mentira Mentira Mentira, mentira Opa, tô vivo aí Obrigado Peraí É de cara morreu Tem roupa aqui em cima Vamos pegar essa roupa Eu tenho que ficar pegando a roupa Ok É... Estefano Se juntou a aventura Beleza Tenho que subir agora Eu tô com medo disso aqui Matar a gente Isso mata a gente Boa Joga muito atrás Cara, é complicado Com esse barris aqui, hein Tira essa roupa aqui É de Ga... Maia É... É um cachorro Eu não conheço, cachorro Eu sou muito fã Né, também Muito fã Beleza O que a gente faz agora? Vai Vai, vai Beleza Reposentado Oh, o que é isso? O que é isso? Isso é errado, isso é errado Oh, o cara abri a porta Obrigado Teve ideia Eu esqueci de pular Boa Agora eu vou ter que entrar E vai ter 30 bichos aqui embaixo Vamos lá Só ir reto O que é isso? O que essa mulher faz? Matei Solta filhotes, caraca Cuidado com as mães, galera Beleza Peguei a chave do carro Olha ele partir Olha ele partir mesmo Que eu tô com um coração Vambora Vambora, vambora Aferrado dele Barrel King Cream Não adianta correr É o rei dos barris Eu capturei todos os seus fãs E em breve o lendário O Brofish será meu O Brofish legendário O que é isso? O que? Você não conhece? Lamentável Mas pouco importa Meus minions capturaram você E o poder do lendário O Brofish será meu Você pode Vamos, poxa Você pode O que eu fiz a voz dela? Entra no carro Peraí Como assim então no carro? Galera, eu quero entrar no carro Não, fica aí em cima Finalmente ele se foi Agora eu posso dar a cama E comer esse sagradinho O dia todo Casa do Poz Meu Deus Beleza, né? Próximo É um jogo Meio complicado, né? Você pode obter A Maze No menu calças Aqui Eu posso jogar com a Maze Personagens Comprar Personagens Deve ser youtubers Eu tenho que liberar As personagens agora Putz Eu vou ali aumentar aqui o Putz Aí deu mais um coração Com o Putz Eu não vou querer Zerar com o Putz, né? Mas vamos ver aqui Defesa É, não tem nada liberado O que é isso aqui? Doutor Tá bom Doutor você pode curar a gente É... Ataques Hum... Pêndo do Edgar Eu tô vendo que esse jogo Vai ser muito louco Vambora, galera Por isso que eu faço Dificuldade fácil, né? Que não fácil Eu tava perdendo Mas eu não difícil Beleza, como é isso aqui? General Barril Não há como escapar Da nossa ilha Do nosso tanque de guerra Entregue Só será capturado Deu ruim Socorro Nossa, o cara vai explodir o carro Beleza, beleza Já peguei a mecânica já Peguei Boa Moedas também Pra liberar as coisas Boa Joga Tô jogando bem Tô jogando bem Tô jogando bem Tô tendo que ter cuidado Com os passarinhos Que pegam as pessoas Ô, mano Esse passarinho Passou rápido Pronto Agora eu tô de olho Nesse passarinho Ótimo Eita Liberou do gás tóxico E esse carro aqui Que se mexeu Isso é errado Esse carro, hein? Bem errado Esse carro Se mexer Ai Eu queria pegar aquela vida Eu vou pegar Obrigado Peguei a vida Opa Quase que eu caía Vamos lá Piu Ele bem por entrar no carro E dirigir, né? Mas não Vamos por cima O que é isso? O que é isso, galera? Opa Tem que pegar Ô Boa Checkpoint Eu acho que isso é checkpoint Deve ser um checkpoint É boa Caraca Joguei bem Vamos, cachorrada Filho pai e seus pugs Ai Tô jogando bem Tô jogando bem Até agora Ai, o carro vai explodir ali Corre Vamos embora, galera Tem essas folhas aqui Eu não quero Opa O que é isso? Isso é uma máquina Tira foto Tá tirando foto Esse carro tá acelerando muito Boa Não vou pegar essas moedas Porque não vale a pena A gente ficar a minha vida inteira Opa Opa Jogando bem, jogando bem No toques Ai, boa de capete, capete, capete Eu não sei como desativar essa bolinha Deve ter Mas eu não consegui Ótimo Eita, caraca Ô, joguei bem Peraí Abraços Subi agora em cima desse caminhão Muah É inútil correr Renda só será feita em mil pedaços Jamais Never Peraí Never O que é que eu faço? Marco Playa tá me ligando Ai meu Deus Trim É, uma ligação telefônica? Realmente Agora não é o melhor momento Espere, eu trairei você daí Entra no meu jato Será o que? Seu o que? Que? Marco Playa tem um jato? My Meu Deus Vamos entrar no jato Do Marco Playa Vamos embora, né? Onde você encontrou um jato? Isso eu comprei pela internet Youtubers, né? Marco Playa Vamos embora, galera Tchau Dane-se Dane-se Você ainda não viu meu fim Pô, eu só tava com um jato Eu poderia atirar no negócio Eu acho que eu poderia atirar, hein? Boa, galera Completamos Próximo Acho que podemos jogar mais uma fase Vamos lá Agora não Mas vamos ver essa calça aqui É, personagem Será que eu liberei o Marco Playa? Marzen, não Eu queria liberei o Marco Playa Meu sonho Deixa eu ver aqui se tem mais um ataque Se liberei um ataque novo Peio do Lady Gah É, né? Ó, tem uma defesa aqui que é muito boa Que eu achei muito boa Que é do Tociri Vou botar isso aqui Porque eu acho que vai ser importante pra mim Porque eu sou um cara muito rico Que eu pede muita vida nesse jogo Não sei se... Peraí, eu preciso ativar? Não, já tô ativado Patch Vocês vão ver o que é esse aqui Eu nem cliquei pra ver Ah, são meio que insígnios, eu acho Vamos lá Não tem nenhum personagem liberado Poderes eu tenho Por que eu liberei poderes? Beleza, vamos começar então, né? Eu tô Ciri O que é isso? Ah, eu tô no jato Boa Ok, entendi mais ou menos como funciona Ah, legal Isso será uma moleza Sim, mas sobre isso é um problema Um combustível para jatos é muito caro Você será que usar Avião substituto atrás de você Meu Deus Que é avião substituto? O que? Esta coisa? Que coisa? Eu vou já O que já tô vou usar? Eu tô preocupado Bolinha Ah não Você deve estar brincando Me liga se você precisar da minha ajuda novamente Eu preciso, Mark Volta aqui Eita Meu Deus, o jogo é muito louco Caraca É tipo vários estilos de jogos em um só Acho que já peguei o estilo do jogo É, é só segurar aqui A gente tirando E aí a gente vai embora Ei, caraca Preciso dois estilos nisso aqui, hein? Tá ficando complicado o jogo, hein? Abraços Jogo muito Opa Oh, oh Ih, ih Ele ganha Oh, um míssil, um míssil Míssil, míssil não Míssil não, mancada Isso aqui é míssil Boa Não é tão complicado É só desviar da bala É, só desviar da bala Tá começando a ficar difícil já Ai, pôneis Que tem pôneis Matador de fofuras Eu ganhei um argento Obrigado Você derrotou um unicórnio Ainda Ah, uma baleia Por que caiu uma baleia do céu? Esse jogo tá ficando um pouco violento, hein? O jogo tá ficando um pouco violento Eu tô olhando já Eu só tô olhando essa violência aí Vambora, elimino isso aqui tudo Ai, não Morri Ai, passei por baixo Um OVNI Por que tem um OVNI aqui? Por que tem dois OVNIs aqui? Os alienígenes estão contra mim A baleia Isso me lembra Metal Gear Solid Eu fui jogar esses dias E caiu uma baleia e engoliu um helicóptero Foi um jogo Isso me lembrou Uma baleia caindo do céu O que não faz sentido Ter um míssel atrás de mim Boa, deixa eu ver aí Mata esse cara aqui Que libera os mísseles chatos Jogando bem até Vou pegar essa moeda aqui O chá do jogo Ficou essa bolinha aqui Do negócio em cima E eu levei um tiro Oh, spawn point Check point Check point Não é spawn point não Check point Minecraft Opa Aqui Matei os passarinhos Ah, tá fácil o jogo O jogo tá fácil Matei tudo que é passarinho Coitado Eu tenho mais esses passarinhos Ali no nosso centro Não tem nada a ver Mas se eu matei eles Ah, encontrei você O general barril Meu Deus Vou ter que matar ele Um tanque voador É, a vida não tava aí muito Sentido hoje em dia não Mas vamos lá, né Agora eu te peguei Você não escapará nunca Do meu tanque de guerra O que? Tá bom, né Vamos lá Opa É meu que boss Ok Só preciso destruir as partes deles Caraca, é complicado, hein Tem que encontrar um momento Pra atacar E não levar tiro Momento pra atacar E não levar tiro Ok Esse bicho me deu dano Aquele bicho me deu dano Cadê meu siri? Eu acho que não ativei Alguma coisa Eu fiz alguma coisa errada Certeza Ok, boa Já dei dano tanque Eu tô com a metade da minha vida E assim o tanque foi embora E minha vida não voltou, né Opa, voltou aqui Opa, tem uma vida aqui Obrigado pela vida aqui Obrigado Obrigado, Diogo Ô, o que é isso? O que é isso? Aí é mancada Aí é mancada suprema É só ficar dando volta Ele vai pegar nunca dando volta É, é só ficar dando volta mesmo Beleza Essas navezinhas São boas Porque elas vão dar vida, né É o que eu tava precisando Atira aqui no meio Opa Opa, ele acertou Ele tá acertando Caramba Tá ficando rápido isso aqui Ai, caraca Pra trás Pra trás Tá faltando espaço No iPhone Oi, amigão Bom? Matei Boa, boa JV Eu tenho que entrar onde agora? Nele? Eu tenho que entrar onde? Aí embaixo Beleza Já quebrou um já Tem que quebrar os outros Três Os outros três Faltam os três Faltam os três Seu cara tá treinando o míssel Míssel é complicado Desviar Opa Beleza Matar a galera aqui Caraca Tem muitos mísseis Vida, vida Boa Ainda bem que eu tô pegando vida Já desvia aqui do míssel Falta mais um Falta mais um Boa Quebramos 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 Estamos quase matando ele Galera Vamos lá Ele tá com vida cheia A gente consegue Opa Quase morri aqui Tem que ficar atento Tem que ficar atento As balinhas E esse meu avião Muito lindo, né? Tem que entrar onde? Um propulsor Ok Isso aqui eu posso tirar de boa Ele tá querendo botar isso aqui em mim Como assim? Beleza Vamos dar a volta aqui Ok Perdi uma vida ali Você e seu maldito Maldito poder do Brofist É, eu matei, né? Um capitão Um general barril É um vilão muito, né? Criativo Ah Meu irmão do Polo Norte Me vingará Não vai não Por que eu iria ao Polo Norte? Faz até um sentido Boa Ganhei, galera Você é o general barril Do modo fácil E aí, galera Do modo fácil Eles vão ficar me carregando No resto da vida Foto de Snap Próximo Proibir pousar naves Como ele vai Desplendido do avião? Regras de videogame Estúpidas Acho que deve continuar a pé agora Vamos a pé, então, galera Pula Eu pulei Sim Beleza, galera Passamos três fases Então Agora você pode obter Mark Player Meu Deus Mark Player Calma, gente Ai, meus 500 Eu tenho dinheiro Vou comprar o Mark Player Eu também quero Jack Setter Eye Galera, eu assisti os Outros meus gringos Mark Player Mark Player TAAAAAAA Marquinho Eu não vou comprar a Márcia não Desculpa, Márcia Beijo Mas é isso, galera Se você gostou do vídeo Deixa o seu like aí embaixo O que é mais importante no canal Esse jogo Se você está vendo Pode ser tipo uma série no canal Quem está vendo tem um modo meio campanha, né Então é isso, galera Se gostou, deixa o seu like Valeu, beijos E até mais Fui